Minuto de português. É muito comum nós confundirmos essas duas expressões. Em vez de, ao invés de. Aqui está o uso certo das duas expressões. Em vez de correr, resolvemos nadar. Ao invés de subir, nós descemos. Qual a explicação? Ao invés de. É uma expressão utilizada para indicar oposição. Então, ao invés de subir, nós descemos. Ao invés de pintar de preto, nós pintamos de branco. Tá claro? Então, ao invés traz a ideia de oposição. Ideias contrárias. Em vez de. A expressão em vez de não traz necessariamente a ideia de oposição. A expressão em vez de simplesmente traduz uma ideia de substituição. Em vez de correr, eu preferi nadar. Percebem? Então, correr não é o contrário de nadar. Subir, sim. Subir é o contrário de descer. Pintar de branco é o contrário de pintar de preto. Mas, nadar não é o contrário de correr. Então, em vez de correr, nós nadamos. Ao invés de subir, nós descemos. Simples assim. Até o próximo Minuto de Português.